Começando o Megal mais querido do Brasil contra o Paraná, isso aqui é Flamengo! Começando já, Jean Lucas, tocando para Diego, Flamengo em cima, feito o dedo na pereba, cruzou Jean Lucas! É o Flamengo, abafando, abafando, feito o Silváquio e oi bolotado! Vem de novo, sobrou para Jean Lucas, mais uma vez, joga na elegância, mais uma camisa por dentro, ensecado, tocou aqui na direita para Rodney, vem Everton Ribeiro se movimentando, mexendo mais que bolsa de piriguete! Ué, que bola de Jean Lucas, que toque para Rodney! Vem na linha de fundo, é o Megal agora, cruzou Rodney! Tira o Paraná, se salva! Mais uma vez, o Megal sai da Megal no meio, o Diego carregou, vem Jean Lucas passando por ele, grande partida, Everton Ribeiro em todos os lagumes, tá caindo por todo canto! Vem Diego, Everton Ribeiro fazendo a triangulação, vem o Flamengo girando, girando, feito bolsa de piriguete, girando, é o carro, o céu do Megal, de pé em pé, feito moleque, é feito moleque em campainha, tocando e correndo, tocando, mais um passe, não é a um, é Everton Ribeiro, vem, René na ponta, cruzou para o São Megal, partiu! De cabeça, se salvou o Paraná! E agora Flamengo sobrou, boa, boa, agora Vinícius Júnior, vem, vem-se embora, chama, chama, Moçera Patel, Moçera Patel, Moçera Patel, joga muito, joga muito, Vinícius Júnior, tocou para a René, agora, pareceu, vem, Diego, passou, falta! Falta no craque com a missa desta! Ele é, Everton Ribeiro, partiu, Diego, pareceu, é, Everton Diego, acunhou, tá ali! Entrou, chama, chama, chama na grande papai! É gol do Megal, tá lá dentro! É dia de abrir a janela, gritar para o vizinho, ligar para o amigo, segue, segue o líder, negado! Gol do Megal, meu filho, Zoto! É dia de pagar só o mínimo, deixar a toalha molhada em cima da mesa aí, essa aí é a falta, Ricardão! Só enganando o goleiro! 1x0, Megal! Vem, Megal, de novo, é em cima, é pressionando, é feito alicate em ureia! Aí, tocou o Diego, que passe de Everton Ribeiro de calcanhar! Esse aí é o passe coice da burra! É o Megal, vem de novo, olha aqui, bola de Diego na esquerda para a René! Abriu, cruzou, agora apareceu mais um, sobrou, dourado! Por cima, feito calango e telhado! Ó o Paraná, tira, negado, tira, tira, tira com o Idale, tira! Diego Alves, mais seguro que papagaio em arame! Vem agora o Megal, sai da Megal, é feito cantiga de grilo, é direto! Vem agora na direita, cruzou, sobrou, dourado! Errou o Diego, sobrou agora aí na área do Paraná, para dourado! Sobrou, vai atrás aí, dourado! Sobrou pra ele, luta, vai atrás, mexe! Mexe mais do que a bunda em baile funk! Olha aí que bola é, Everton Ribeiro na área do Paraná, cruzou, pode ser agora o Megal! Mais um, por cima do gol! É o Megal dando pressão, é o Megal de ir com força! Meio de campo tocando, que bola, de pé em pé! Joga bonito o Megal mais querido do Brasil! É hoje que a gata minha, olha que bola, porão! Cruzou, entrou na área, Felipe Vizão, escorou! É gol, é gol, é gol! Tá lá dentro, chama! Chama! Chama na grande papai! É do Megal, escute a nação rubro-negra! Hoje é dia de pagar só o mínimo do cartão! Segue o líder, papai! Mexida de barbiere! Nunca vi nada melhor! Botou Arão, botou Felipe Vizão e o gol saiu bem ligeirinho! O gol saiu mais rápido do que o filho que vai tirar o pai da forca! Libera o bala, e com força, vence no Megal! Ataque a defesa, meio campo! A defesa menos vazada, aqui não tem essa história não! Aqui é paradão! E vem Megal, continua 220 na velocidade! É ventilador ligado no 3! É jogada da base, Vizão para Vinícius Júnior, vai aumentar! Que defesa no Paraná! Não para, aqui com força! Vem mais Megal, jogando agora do lado direito! É com o meio de campo tocando! O toque, o classe! Chega em Everton Ribeiro, já olha! Já toca na esquerda, já abriu o René, faz a fita, foi comprar pão e voltou! Cruzou na área, Vizão, agora de cabeça, Arão! Flamengo mordendo mais do que a Bangala em milhaçado! Olha que jogada, René cruzou! Que classe, categoria para Arão de novo, por cima! Vem Megal, mais uma vez, que jogada! Vem, vem apertando mais do que o Sutiã de Jojô Toguinho! De primeira, Vizão, Arão! Olha que bola, agora subiu! Passou o Moreno, bateu! Tira o goleiro do Paraná! É Megal na cima, mordendo em cima! Aí, pedalou, vai, vai, faz o pontinho! Arrocha, vai comprar pão e voltou! Menino, Vinícius Júnior, mais uma vez! Vai, é craque! Que bola para Everton Ribeiro! Quase o terceiro do Megal! Teve aqui, jogada de craque! Vinícius Júnior vê Everton, entrando mais que dado de protologista, mete a bola! Jogada mais linda do que um boleto pago! Mais uma vitória do mais querido do Brasil! Se lembre sempre, isso aqui é Flamengo!